Olha o ataque que esse robalo gigante deu naquele outro peixe. Peixe que pra mim parece muito com um black bass. Olha só, ele vem seguindo, tem um outro robalo logo embaixo ali, ó. E é enorme esse peixe, é enorme mesmo. Olha o tamanho desse robalo. Pessoal, pra mim esse peixe é um black bass. Deixem nos comentários aí que peixe que vocês acham que é. Nossa senhora, que ataque, rapaziada. O que que é isso? Chega a arrepiar. Já pensou um ataque desse na isca de superfície? Olha só que doideira. Olha lá, ele continua atrás da isca. Do peixe, novamente, mas não coloca mais a boca, não dá mais outro ataque. Facilmente o robalo desse tem tamanho pra engolir um peixe daquele tamanho. Provavelmente ele não tava querendo se alimentar naquela situação ali, senão ele teria realmente botado esse peixe pra dentro da boca. Pode ter certeza. do peixe. do peixe. do peixe.